As aulas de ritmos dos melhores tempos oferecidas na Caldense para os associados fazem muito sucesso durante todo o ano. Agora, nesse período, as aulas estão em clima de carnaval. Quem participa das aulas sabe das vantagens que elas oferecem para o corpo e para a mente. Me deixou mais feliz, animada, sempre com muita saúde, com muita vontade de dançar, de brincar, de cantar. Para mim mudou muito, porque foi um melhoramento condicional. Nossa, foi excelente. Eu adoro a dança, é divertido, você consegue conversar com as pessoas, fazer amizades, movimenta o corpo, que eu acho importante também, é bem gostoso. A gente nota um aumento grande pela procura, pelas aulas de danças, nas semanas que antecedem o carnaval. Nessa época, as pessoas preferem as músicas mais antigas, as marchinhas, que fora do carnaval, são as músicas do momento. No carnaval, além das músicas do momento, as músicas antigas, além das marchinhas também. No carnaval, além das músicas do momento.